O Gastão, meu grande amigo Gastão, baixista da melhor qualidade, toca com o grande Milton Nascimento, ele me mandou uma melodia e eu pus essa letra aqui, ó. Eu não sei o que é pior, se é ver você partir Ou te ter ao meu redor, sem ter você aqui Eu que sempre me cuidei, pra não te amar assim Como louco te amei, você só gostou de mim E a saudade sabe quando, como e onde me encontrar, eu sei Se você vem, eu vou me levantar Suas andas vão longe, você quase sempre e nunca vem E quando vem, já chega pronta pra voar Voltou, voltou, voltou O meu amor voltou Antes fosse só paixão Que mata, mas faz voltar A pulsar meu coração Eu volto a respirar Seu perfume negredor O toque, o celular Me levanto abaixo, você veio me encontrar De repente abre a porta e nessa hora o que importa É que você tá comigo, eu vou me levantar Nem que seja só por hoje E amanhã você levante E me acorde com um beijo pronta pra voar Voou, 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 voou Voltou, voltou, voltou O meu amor voltou Voou, 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 voou Voltou, voltou, voltou O meu amor voltou